Afinal, por que temos ídolos? Por que somos levados a ter idolatria por uma celebridade ou por alguém? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. A Filosofia Explica, especial para explicar esse conceito de idolatria, de ídolo, tão presente tanto na filosofia quanto na religião. Então a gente vai lá, sem muitas delongas, direto ao ponto. É claro que o conceito de ídolo aparece em vários filósofos. Eu peguei aqui dois para dar como exemplo. Um é um filósofo muito conhecido do empirismo inglês, que é o Francis Bacon, que tem lá sua teoria dos ídolos, que não é tema deste vídeo de hoje. E outro é este grande pensador, o Friedrich Nietzsche, que tem sua obra Crepúsculo dos Ídolos, também com outra grande relevância filosófica a respeito do conceito de ídolo. Mas por que o conceito de ídolo é tão presente? O que faz uma pessoa se tornar um ídolo? Por que algumas pessoas são fãs de outras? O que leva a esse comportamento? Pois bem, primeiro a gente vai dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Vamos explicar uma questão histórica do termo. Depois a gente explica como ela entra na religião. E por fim, como a gente entende a idolatria hoje em dia. Ok? Então, vamos para o ponto inicial. A palavra ídolo vem ali também de uma palavra grega, que é a própria palavra eidos, que dá a ideia de forma em Platão, mas também de uma palavra específica chamada eidolon. E a gente vai traduzir aqui como, putz, tentando traduzir aqui forçosamente como uma substância, como uma réplica, vamos dizer assim. Mas o que seria esse eidolon? O que seria essa réplica? Essa palavra estava, desde sempre, na Grécia Antiga, muito vinculada aos rituais religiosos e espirituais. Todo mundo aqui, se tiver um pouco de conhecimento de religião, deve lembrar de uma passagem, da famosa passagem do bezerro de ouro na Bíblia. O que era aquele bezerro de ouro? As pessoas, elas idolatravam aquele bezerro de ouro, enfim, buscavam ali alguma relação espiritual. Então, os ídolos, a palavra eidolon, que dá origem a ídolo na Antiguidade, sempre foi carregada de sentido religioso. Por exemplo, as pessoas idolatravam o bezerro de ouro, elas tinham uma idolatria por alguns deuses pagãos, obviamente, por exemplo, em Atenas, se tinha o culto a Deus Atenas, o culto a Apolo, o culto a Dionísio, enfim, isso era a idolatria como vista na Antiguidade, ou seja, a adoração a deuses pagãos. Isso se chamava idolatria. Como ela sempre teve uma relação íntima com as religiões pagãs, é bem interessante notar, obviamente, aqui a gente já vai para a segunda parte do vídeo, que as religiões abrahâmicas, judaico-cristãs, sobretudo, vão profundamente criticar a idolatria. Professor, não estou entendendo. Vamos lá. As religiões abrahâmicas, judaico-cristãs, por exemplo, elas não entendem a pluralidade religiosa como algo bom. Elas não veem a pluralidade de deuses como algo bom, politeísmo como algo bem visto. Só que separaram e olhar para a Grécia. A Grécia você tinha territórios que adoravam mais um deus, outros territórios que adoravam outros deuses, mas isso tinha uma certa harmonia. Era uma religião politeísta. Para as religiões abrahâmicas, não. E aí, então, o culto a outros deuses, a idolatria, nesse sentido, vai ser profundamente criticada. Profundamente criticada. No sentido de, olha, adorar, adorar, quem quer que seja, no sentido de qualquer deus que seja, vai ser algo pecaminoso. Porque você só deve, para as religiões abrahâmicas, adorar a um único deus. Para quem é cristão, no caso, só quem é, só deve-se adorar a Santíssima Trindade, Deus, Cristo e o Espírito Santo. Ponto. É por isso, então, que muitos cristãos, sobretudo evangélicos, têm essa repulsa, hoje eliza o conceito de ídolo e de idolatria. E não adoro e não idolatro ninguém, só a Deus. Só que, só que esse conceito de ídolo, ele vai mudar ao longo do tempo. Hoje em dia, você tem, por exemplo, entre os jovens, e não há nenhum problema, a princípio, quando um adolescente, um jovem vira para você e fala, ah, o Cristiano Ronaldo é meu ídolo, o Messi é meu ídolo, ou, enfim, às vezes algum ator, ou atriz, ou cantor, enfim, a banda de K-pop, que eu não vou lembrar aqui o nome, BTS, eles são meus ídolos. Enfim, o conceito de idolatria, então, sai um pouco na contemporaneidade, de 1900 para cá, sai um pouco do âmbito religioso e entra no âmbito das celebridades. É claro que isso tem um pouco a ver com o fundamento religioso e não tem. Vamos lá. Então, hoje, nós usamos o termo ídolo de forma muito mais ordinária, não religiosa. Posso virar aqui, você vai entender e falar, nossa, eu sou muito fã da, vamos lá, da Ivete Sangalo. Nossa, a Ivete Sangalo é minha ídola. Enfim, vamos supor que isso seja verdade. Você vai entender aqui o que eu quero dizer, que ela é uma celebridade da qual eu gosto muito, e não de que a Ivete Sangalo é uma deusa para mim. Claro, você não vai entender nesse sentido. Porém, porém, isso tem um que ainda religioso. Em que sentido? Uma pessoa que idolatra a outra, vamos pegar aqui o caso, para ficar bem em paz, o caso do Cristiano Ronaldo e Messi. Uma pessoa que idolatra o Messi, por exemplo, ela jamais vai aceitar alguém que pense o contrário dela. Jamais vai aceitar alguém que fale, por exemplo, ah, o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Ela jamais vai aceitar isso. Porque ela vai suar os ouvidos dela como se fosse uma ofensa. Veja, isso é como se fosse realmente um fundo religioso. Note, que para quem é um idólatra, para quem idolatra alguém, essa pessoa que idolatra alguém, ela não aceita nenhum tipo de crítica. Nenhum tipo de crítica. É claro que, quando você está no âmbito da religião, isso faz sentido. Por exemplo, vou apagar aqui como exemplo. Vamos supor que eu seja cristão e idolatro Jesus. Se você criticar Jesus, para mim, eu nunca vou aceitar isso. porque, olha, Jesus Cristo é meu ídolo. Então, eu adoro a Jesus Cristo. Então, eu não aceito críticas. Mas veja, não tem problema nenhum aqui, porque nós estamos no âmbito religioso. Então, tudo bem você ter essa postura. Só que, quando a gente tem essa postura para seres humanos e celebridades, hum, aí fica complicado. Por quê? Porque celebridades são, como eu acabei de dizer, seres humanos. E seres humanos erram. Tem posturas complicadas. Vou dar um ponto exemplar aqui. Por exemplo, o Pelé acabou de falecer. E Pelé, ela é ídolo de muita gente. E isso gerou um certo estresse. Por quê? Bom, gente, o Pelé, o Edson Arantes do nascimento, era um ser humano. Poderia ser e é realmente o maior jogador de todos os tempos. Mas ele era um ser humano. E ele erra. Teve várias, digamos, atitudes questionáveis ao longo da vida. Não me cabe aqui julgar quais eram, enfim. Mas, enfim, o que eu posso dizer, eu acho que você vai concordar comigo, que errar é humano. Eu erro, você erra, porque nós somos humanos. Mas na cabeça, na cabeça dessas pessoas que idolatram, o erro, ele nunca acontece. Ele nunca acontece. Então, Pelé nunca errou. O Messi nunca errou. Cristiano Ronaldo nunca errou. Não se podem criticar essas pessoas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque isso cria uma cegueira crítica. Então, não tem a capacidade de criticar, de analisar profundamente nada. Porque você fica literalmente cego. Cego. Por isso que a crítica não tem lugar para quem idolatra alguém. Isso fica ainda pior, ainda pior, quando a gente sai da esfera de celebridades musicais e futebolísticas e entramos na era das celebridades políticas. Hum, aqui fica complicado, porque você há de concordar comigo. Da mesma forma que existem pessoas que idolatram Marco, Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé, existem pessoas que idolatram pessoas políticas, políticos. E aqui fica complicado, porque políticos são seres humanos, seja o político A, seja o político B, o C, D, enfim. São humanos, passíveis de erros, eles erram. e adorar, idolatrar cegamente a um político, meu amigo, se idolatrar um jogador de futebol já é bastante complicado, idolatrar um político, então, aí vai ficar muito complicado. Porque o político, ele sempre vai, você pode ter, com certeza, você tem um amigo assim. Político A, ele erra, fala uma bobagem e está lá o cara passando pano, passando pano, o famoso passar pano no sentido de sempre tem uma justificativa, não, ele não quis dizer isso, não, ele não quis dizer aquilo. Não, ele agiu isso, mas ele estava pensando naquilo lá. Ou seja, o idólatra, ele nunca vai aceitar que você critique o ídolo dele. E esse ídolo político, isso gera nele uma cegueira política tamanha, porque você não pode criticar o ídolo dele. Tratar a política de forma idólatra, tratar a política como idolatria é misturar o quê de religião muito perigoso quando ele entra dentro da política. A religião, sobretudo, a religião não, desculpa, a política, sobretudo a política democrática, é o reino do dissenso, como diria o filósofo Jacques Rancière. E toda vez que nós não permitimos o dissenso, o debate, o conflito de ideias, nós não estamos sendo democráticos. E tudo que o idólatra, alguém que trata a política como ídolo, faz é não permitir críticas. e então a idolatria não deve nunca, jamais, ter lugar na vida política. Pode ficar aí no sentido tranquilo, adorando, idolatrando, seu guitarrista favorito, sua banda favorita, seu jogador de futebol favorito. Isso não tem tanto problema. Se você é mais religioso, até você vai ver algum problema. mas, que não podemos nunca, e isso acho que todos nós aqui vamos concordar, é idolatrar político. Não ter, digamos aqui, uma frase horrorosa nos últimos tempos, mas enfim, o famoso não ter político de estimação, enfim, mas aqui ela cabe bem porque não é ter político de estimação, no sentido de nós não devemos nos cegar ao poder de crítica a qualquer político, seja, a crítica não só é bem-vinda como ela faz parte, constitui um regime democrático, por isso, que a ideia de idolatria e de ídolo nasce na religião e ela se torna muito perigosa contemporaneamente, por quê? Porque ela tem limitado o nosso poder democrático, ok? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse vídeo que trata um pouco do conceito de ideologia, um pouquinho de religião, celebridades e política, enfim, a nossa maneira filosófica de analisar o mundo. E se você gostou desse vídeo e gosta dessa maneira de analisar o mundo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu sou o Príncipe Mulinário, vou ficando por aqui, tchau, tchau, próximo.